0 a 0, já ouvimos o apito do árbitro, Giovani Augusto colocou na área, apenas acompanhou a saída o goleiro Fábio. Ele tem o Claudinho um pouco mais atrás, escanteio curto, Simeão. Guilherme, bola para a área, tirou a defesa do Corinthians, uma bola na entrada da pequena área, venenosa. Em todos os jogos temos escorregões por aqui, olha o perigo. Perde a bola Guilherme, mas ela vai ficar aqui para o Claudinho, bateu para o gol, o Cássio desviou. Olha, ele pegou muito bem na bola e o Cássio então foi brilhante, hein. Vem Corinthians, torcida está empurrando, limpou bem o lance, bateu, a bola foi na trave. Levantamento do Luca, tira Pacheco. Guilherme, ajeitou ali para o Bruno Henrique. Guilherme, vai bater para o gol. Pois não, Joana. Eu perguntei para o 4 hábito o motivo do capítulo amarelo, né, para sanar a dúvida. Ele disse que foi pela falta, que ele viu um braço a mais no lance do gole, que foi visto pelo hábito como uma atitude antidesportiva. Um para o Peri e outro para o Gulli. E não teremos acréscimo. Bola para o Luca, chegou bem aqui pela direita, patinou ali o zagueiro, ele botou para dentro, tira Pacheco. Furou ali o André, né. Levantamento para a área, o André tocou de cabeça, o goleiro ficou na torcida para ela não entrar, né. Olha, dá uma olhada no goleiro, ó. Estático. Pedido pelo amor de Deus para a bola não entrar, hein. Baita cruzamento, hein. O André bem posicionado, subiu muito bem. Fagner. Tentou levantar para o André, bola boa para o André. Vai bater, limpo, vai levantar agora. Tocou para dentro. Olha, a impressão de que essa bola entrou. Olhei para o Bandeira, o Bandeira ficou lá, esperando que o árbitro definisse. Que incrível essa bola, hein. Não entrou não, não entrou não. Ó. Tocou no travessão. Tocou no travessão. Que bola, hein. Velocidade, fez jogada individual ali. Colocou na área. A bola chegou a bater no Pacheco ali no travessão. Mesma coisa, tem a posse de bola, o Ituano se defendendo. Mas busca algo diferente para chegar o seu gol, Corinthians. O que ativa lá do Luca. Mete na frente para o Fagner. Tocou para trás. Guilherme bate. Pacheco. E o Léo completou. Acompanhando o replay do Fagner aí. Boa assistência para o Guilherme, que não pegou tão bem na bola. Esse é o Claudinho. Arrubou para o pé direito. Disparou e levou perigo. Que chute do Claudinho. Reveja. São mais diretos, né. Na hora da finalização, jogadores de Ituano. Não se preocupam muito em trabalhar a bola. Quer decidir logo. Quer finalizar logo. Vai para cima do Peri. Tocou para dentro. Bruno Henrique bate. Sobrou para quem? Bateu na trave. E essa é a da trave do Maicon, ó. A gente está revendo aqui a bola na trave do Maicon. Agora por este ângulo. Vamos lá para o Bruno Henrique. Será que vai dar para o Luca? Deu. Já vai para cima do marcador, que é o Peri. E rolou o Bruno Henrique. E papel a bola desviou no zagueiro Léo. Escanteio. Confira aí, ó. Aliás, o zagueiro tentou tirar, né. O Fagner está fazendo bem a jogada lá pela direita. Tocou para trás. Alain Mineiro. Na trave. Outra bola na trave do goleiro Fábio. Agora foi do Alain Mineiro. O goleiro está fazendo uma coleção aí. O goleiro do Ituano de bolas na trave. A reza dele está brava, hein. De novo, ó. Santo forte tem o Fábio, né. Você está revendo aí. Por este ângulo também. A bola do Alain Mineiro, olha lá. 41, quase 42. Olha o toque. Gol! Felipe! 42 minutos no segundo tempo. Estava difícil para o Corinthians. Suado este gol do Corinthians. E do zagueiro convocado para a Seleção Brasileira. 1 a 0 para o Corinthians. 42 minutos no segundo tempo.